A mãe de Isis Helena, acusada de matar a própria filha em Itapira, foi encontrada morta na cela onde estava presa na penitenciária de Tremembé. A morte vai ser investigada, mas foi registrada como suicídio. Jennifer Natália Pedro, acusada de matar a filha de um ano e dez meses em março do ano passado, foi encontrada na noite desta segunda-feira sem vida, na cela onde estava presa preventivamente. Ela estava na unidade desde abril de 2020, após confessar a morte da filha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por perícia e o caso foi registrado na Polícia Civil. A suspeita é de que ela tenha cometido suicídio, mas tudo ainda vai ser apurado. O caso que ganhou repercussão nacional durou vários dias, já que inicialmente Jennifer afirmou que a filha tinha desaparecido, enquanto ela saiu para sacar dinheiro com a avó da criança. Foram vários depoimentos contraditórios, até ela admitir ter desaparecido com o corpo da filha, alegando que ela estava com febre, recebeu medicamento e depois a mamadeira e teria morrido asfixiada com leite. Por medo de represália dos moradores do bairro, decidiu sumir com o corpo, que só foi encontrado quase dois meses depois do crime. No começo desse mês, a primeira vara de Itapira decidiu que Jennifer seria levada a júri popular, após ter sido denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. O julgamento ainda não tinha sido marcado. 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 Obrigado.